Oi, quarto ano, tudo bom? Bom, estou aqui de volta para a nossa aula de ciências, tá? Vamos iniciar mais uma página, mais, vamos dizer, mais três páginas de ciências hoje, tá bom? É bem curtinho, é um conteúdo gostoso, porque é para a vida toda que vocês vão usar, tá bom? É bem gostoso, presta bem atenção e corre lá para a página 274. Já volto. Oi, crianças, olha eu de volta aqui para mais uma aula, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Tá dando para entender as atividades, os vídeos que a professora está enviando, tá? A professora está se esforçando bastante, tá? E eu espero que isso logo passe para a gente voltar mesmo à nossa rotina normal. Então, nós vamos agora para a nossa aula de ciências, vamos continuar. Então, pessoal, nós paramos lá na página 273, que eu havia pedido para vocês fazerem o exercício 1, 2 e 3, tá? Então, agora a página 274. Vamos realizar a leitura e entender o que aqui está falando. Então, pessoal, a temperatura na conservação dos alimentos, tá? Então, ó, eu vou iniciar pelo post-it, tá bom? Vamos lá. Olha, a elevação e a redução da temperatura ideal é um método de conservação de alimentos, já que inibe a proliferação de fungos e de bactérias, ok? Então, a elevação, ele quer dizer que é quando está muito alta e a redução quando está muito baixa, tá bom? Então, tem que ter uma temperatura adequada. Os fungos e as bactérias precisam de um ambiente com temperatura adequada para crescerem e se multiplicarem. Assim, uma das formas de evitar sua proliferação é submetê-los a temperaturas muito acima ou muito abaixo da ideal para a sua reprodução, tá bom? Então, pessoal, aqui nós temos, né, duas figuras que eu até ampliei para vocês, essas figuras. Então, nós temos aqui a geladeira, né, que você tem na sua casa e aqui nós temos os refrigeradores que, os freezers, né, os freezers que ficam em supermercado, tá? Então, a geladeira, para que ela serve? Ela serve para que os alimentos sejam mantidos em temperaturas adequadas, né? Então, quem tem a geladeira que tem as duas portas, essa parte de baixo, a geladeira, ela deve ser mantida na temperatura inferior a 5 graus, tá? Então, é inferior, abaixo de 5 graus, tá? E, normalmente, a parte de cima é o freezer, porque ele já tem uma temperatura inferior a 0 graus, porque ele congela os alimentos, conserva por mais tempo os alimentos, ok? Então, é importante que nós tenha esse cuidado, né, de sempre mantê-los na temperatura ideal. Assim como nos supermercados, os freezers devem ser mantidos em temperatura inferior a 8 graus negativos, tá? Então, os supermercados, eles devem ter esse cuidado, né, de manter os freezers nessa temperatura para que os alimentos sejam bem conservados para o consumidor, né? Para quem vai lá no mercado comprar e levar para casa. E, como eu já falei para vocês, é sempre importante, na hora de estar fazendo uma compra, né, é importante deixarmos as coisas geladas para comprar por último, tá bom, pessoal? É importante ter esse cuidado, né, porque, ah, eu vou pegar já mistura, vou pegar já carne, vou pegar já o iogurte logo no início. Então, assim, você vai ficar toda aquela hora no mercado, andando para pegar as outras coisas. Então, já é um tempo que ele vai estar fora do freezer, fora da temperatura ideal e aí pode, né, estar, pode até estragar, na verdade, o alimento. Porque até chegar na sua casa, ele já saiu da temperatura ideal que ele deveria estar. Então, é importante a gente sempre ter esse cuidado de, ao ir ao mercado e fazer compras, por exemplo, pega primeiro aqueles que não são perecíveis primeiro, que não precisa de refrigeração. E, antes de você ir para o caixa, você vai pegar os gelados, né? Porque aí, rapidinho, você vai passar no caixa, vai para casa, vai dar tempo de você colocar de volta na refrigeração. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade? Vamos voltar lá, na nossa apostila. Observar a imagem. Então, pessoal, na ilustração a seguir, observe a relação entre a temperatura e a multiplicação de micro-organismo, ok? Então, olha lá, aqui está dizendo, converse com seus colegas e responda. Mas a professora vai dar, vai estar explicando. Vocês podem ver um termômetro aqui, né? E aqui, esses aqui são os micro-organismos, tá? Os bichinhos mesmo. Então, olha só, no termômetro, nós temos a escala de graus, tá? Ó, desde o zero, vocês conseguem ver? Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom aqui. Nossa, ficou muito grande. Mas vamos lá. Então, olha só. Do zero graus até cem graus, ok? Então, do zero graus abaixo, ó. Do zero grau abaixo, nós vemos aqui dois micro-organismos dormindo, roncando, né? Olha só. Bem tranquilos, ok? Só que quando chega nos cinco graus até sessenta graus, ó, nessa faixa, olha lá. Você já pode perceber o quê? Que eles estão, já despertaram, né? Todos cheios de força, valentes, prontos para se multiplicar, gente, tá? Então, isso quer dizer, isso é um mau sinal, né? Só que quando passa dessa temperatura, ó, quando nós observamos aqui nesse termômetro, quando passa da temperatura, ok? Acima de sessenta graus, o que que acontece? Ih, ó lá. Entraram em sofrimento, tá? E eles vão morrer, certo? Então, é pra vocês entenderem como é importante você deixar na temperatura adequada, tá? Então, olha só. É uma dica pra vocês resolverem até esse exercício que vai estar explicando pra vocês. Mas percebam que quando eles estão numa temperatura adequada, eles não se multiplicam, tá? Agora, quando eles não estão na temperatura adequada, aí você já pode acontecer isso. Eles podem se multiplicar, tá? Então, precisamos ter esse cuidado, ok? Vamos voltar agora. Então, você vai responder em que temperatura diminui a velocidade de crescimento da maioria das bactérias? Dois, que faixa de temperatura é a mais favorável à multiplicação das bactérias, tá? Então, vocês podem resolver essa atividade, porque ficou bem facinho pra vocês, tá? Agora, vamos pra página duzentos e setenta e cinco. Alimentos perecíveis e não perecíveis, tá? Então, nós vamos explicar pra vocês direitinho o que é os alimentos não perecíveis e o que é os alimentos perecíveis, tá? Você vai usar a canetinha de marca-texto aqui nesse pequeno texto que a professora vai pedir, tá bom? Deixa eu fazer a leitura primeiro. Você já deve ter observado que em certas campanhas de doação, pedem-se alimentos não perecíveis, né? Mas você sabe o que isso significa? Então, alimentos não perecíveis são os que podem ser armazenados em temperatura ambiente, em torno de 25 graus, ok? Já os alimentos perecíveis, eles necessitam de refrigeração, como as carnes, os derivados de leite e os embutidos, tá? Que são presunto, salsicha, linguiça, entre outros. Até aí, tudo bem, pessoal? Então, vocês podem, por favor, grifar esse parágrafo inteiro aqui, ó. Tá? Vou grifar. Você vai passar o marca-texto pra você deixar aí bem anotado, pra deixar como forma de estudo, né? Pra vocês, pra deixar visível o que são os alimentos não perecíveis e o que são os alimentos perecíveis. Então, pessoal, os alimentos não perecíveis são aqueles que nós encontramos, por exemplo, na prateleira, tá? Vou até colocar aqui pra vocês. Na prateleira do supermercado, ok? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? As prateleiras do supermercado. Então, é aqui que nós encontramos os alimentos não perecíveis, tá bom? Esses são os não perecíveis. Eles não precisam ter refrigeração. Eles não precisam estar no ambiente gelado. Tudo bem? Muito bem. Agora, os perecíveis, pessoal, eles já precisam estar no ambiente gelado, tá? Eles já precisam. Precisam do congelador, do freezer, né? Então, olha aqui. Podemos observar, né? O iogurte, né? Que precisa ficar no refrigerador. Nós percebemos nos mercados que também tem os freezers, onde fica as carnes, né? A batata frita, que vocês gostam bastante, né? Nós podemos ver alguns congelados lá. Então, eles precisam... Os supermercados precisam respeitar também o grau de temperatura que esses freezers ou as geladeiras vão estar. Então, pessoal, percebam que aqui, ó... Os alimentos não perecíveis, por que que eles podem ficar aqui? Porque eles duram mais tempo, tá? E não precisam ser mantidos na refrigeração ou congelamento. Então, como eles duram mais tempo, eles podem ficar na temperatura ambiente, ok? Agora, se os alimentos perecíveis não forem guardados na temperatura recomendada pelo fabricante, eles podem estragar e podem ter a ação dos fungos e das bactérias, tá bom? Ok? Até aí tudo bem? Então, vamos lá. Então, acho que ficou claro, né, pessoal, pra vocês, ok? Ficou claro sobre os alimentos perecíveis e os não perecíveis. O cuidado que nós precisamos ter, né? Até quando chegar em casa pra colocar os alimentos, você precisa separar qual vai precisar ir pra geladeira, qual não vai precisar ir, né? Qual pode ficar em temperatura ambiente. Tudo bem? Então, vamos lá pra atividade 4, que é facinho, tá? Leia as palavras do quadro. E A. Pinte de vermelho as que nomeiam alimentos perecíveis. Então, vocês já sabem. Os alimentos perecíveis são aqueles que precisam estar no freezer, ou no congelador, ou na geladeira, né? A professora já tá aqui bugando. Eu bugo na sala e bugo também no vídeo, né, pessoal? Não dá, né? B. Pinte de amarelo as que nomeiam alimentos não perecíveis. Então, vocês já entenderam que os não perecíveis são aqueles que ficam em ambiente, temperatura ambiente nas prateleiras, ok? Discuta com seus colegas e responda a questão. No supermercado é indicado que as carnes e os derivados de leite sejam colocados por último no carrinho de compra. Por quê? Então, nós já falamos sobre isso. Quem não lembra pode voltar o vídeo, tá? Os derivados de leite, tá? São os queijos, tá bom? Né? Queijo, é... O que mais que tem? Hã? Iogurte, leite, né? Então, margarina. Então, todos os derivados de leite, ok? Então, a resposta a professora já deu dessa daqui. É só voltar o vídeo se você preferir. Mas eu acredito que todos vocês entenderam. Aí tem um desafio pra vocês, tá? Então, olha lá. Por que se deve evitar que a porta da geladeira fique aberta por muito tempo? Então, pessoal. A geladeira precisa estar fechada por quê? Hum? Vocês sabem me dizer? É importante você saber disso, né? Porque você agora, principalmente agora nesses momentos, você sempre tá em casa. Então, você não pode esquecer a geladeira aberta, né? Então, ela precisa estar fechada. Por quê? Pra poder manter a temperatura ideal, certo? Tudo bem? Então, responda. Por que que não pode deixar muito tempo aberta, tá? Você só tem que abrir pra pegar o que você precisa e fechar imediatamente, ok? Existem até outras razões financeiramente, tá bom? Então, dá pra você fazer esse desafio. Depois a professora vai querer corrigir. E eu também vou mandar pra vocês também a correção, tá? Dessas lições. E logo mais, vou preparar outras pra vocês. Esse eu vou deixar um vídeo mais curtinho. Nossa aula vai ser mais curtinha hoje, mas é uma aula gostosa. É gostoso eu ter que estar mandando esse vídeo pra vocês. Porque eu sinto também que vocês sentem minha falta, que vocês sentem saudade. E a professora também sente saudade de vocês, tá? É uma forma da gente estar se comunicando. Ainda que por vídeo, mas é uma forma da gente estar se comunicando, tá bom? Eu vou deixar também um vídeo pra vocês que vai explicar a respeito de por que nós não podemos comer o pão quando está mofado. Lembra daquela aula que a professora falou sobre o pão mofado, tal? Então, eu vou deixar mais um vídeo que é bem descontraído. É bem legal, tá? Então, você vai aprender se divertindo e sorrindo. Que é o que eu mais quero. Eu quero que vocês sorriam, tá bom, meus amores? Um grande beijo e até a próxima. Vamos supor que você acordou no meio da noite com fome o suficiente pra comer qualquer coisa. E aí você abre a porta da geladeira ou da sua dispensa e a única coisa que você encontra lá dentro é um pão. Mofado. E aí, numa hora dessas, você avalia bem a sua fome e decide cortar aquela parte limpa do pão, sem aquela mancha do mofo e acaba comendo aquilo, né? Por que não? O que será que podia dar de errado, não é mesmo? Bom, talvez algumas coisas desagradáveis podem acabar acontecendo. E é isso que vamos ver hoje. Vamos nessa! Olá, catruz da internet! Eu sou o Davi Clasanz, esse é o Ponto Em Comum e só de olhar pra uma comida muito mofada já me dá um certo nojo daquilo, meu Deus do céu! E, na verdade, não é só comigo que acontece essa reação, pois, de forma simplificada, meio que o corpo de todo mundo rejeita também essas coisas, assim. Isso é bom, é excelente. Isso, por exemplo, te faz deixar de comer fezes e comida muito estragada. Ô, meu filho, não, sem cocô, meu filho, casa verde, tá de novo comendo merda! Bom, é, se você tiver idade suficiente, você sabe que fezes não são muito legais pra comer e também que elas são fáceis de se identificar. Ou elas são, ou elas não são. E aí você já sabe se pode comer aquilo ou não. Bom, porém, comida estragada não funciona exatamente assim. Existem vários graus no processo de estragação de uma comida. Eu não sei se isso é uma palavra. Afinal, quanto será que uma comida precisa estar estragada ou mofada pra que você decida que aquilo não é uma boa ideia comer? Ah, é... Não sei. Bom, eu tenho que te dizer que, a princípio, comidas com manchas de mofo não são recomendadas para o consumo. Oxe, mas eu vou tirar a parte suja de mofo, eu vou comer só a limpa, doido! Mas mesmo assim, mesmo só comendo a parte sem a mancha de mofo, ainda assim você pode estar comendo o mofo. Pois é, infelizmente isso pode acabar acontecendo porque o que nós chamamos de mofo nada mais é do que fungos. E fungos não são só aquelas estruturazinhas que se parecem com um guarda-chuva. Elas são chamadas de cogumelos e são apenas um tipo de formato que um corpo de frutificação pode ter. E eles podem vir em várias outras formas. Podem se parecer com bolas, com bastões, com picoléses. Esse aqui, eu não sei bem o que se parece aí, deixa nos comentários. Mas o fato é que essas partes do fungo que ficam à mostra são apenas uma fração do organismo total. Tá escondendo o jogo aí, hein, safado? A maior parte deles nós não podemos ver porque são estruturas microscópicas e ficam enterradas em um substrato. Que pode ser o solo, um tronco de madeira ou os alimentos da sua casa. Essas estruturas são chamadas de ifas e elas vão se adentrando no substrato e digerindo-o. Dessa maneira o fungo pode ganhar nutrientes e energia para crescer forte e saudável. E são exatamente essas ifas que podem acabar escondidas na parte limpa de um pão mofado. Então, mesmo comendo a parte sem mancha, você ainda pode estar comendo o próprio fungo. Ah, então pronto, só pega outra fatia de pão no pacote, acabou essa história aí. Oxe. Bom, na verdade, isso pode não ser também uma boa ideia, pois aqueles corpos de frutificação ali, a parte que você pode ver ali na mancha do pão, podem acabar já ter liberado os seus esporos. E esporos são uma espécie de ovinhos microscópicos que o fungo tem, que quando liberados, eles viajam pelo ar e podem acabar encontrando um novo substrato para dar origem a um novo indivíduo. Ou seja, potencialmente, todas as fatias de pão juntinhas ali naquele pacote fechado podem já ter sido infestadas pelo mofo. Ah, mas e aí, o que esses fungos fazem de tão ruim? Eu já, por exemplo, comi uns cogumelinhos já, hein? Olha, primeiro de tudo, como você já pode ter percebido, é bom dizer que existem várias espécies de fungos, todas elas comestíveis. Porém, algumas delas só uma vez. É, porque tem umas espécies de fungos que você come e você morre, então não dá pra provar outra vez, né? E geralmente esses que matam você, assim, logo de cara, por envenenamento, geralmente são cogumelos selvagens, assim, meio grandinhos, o que não é o caso aqui. Mas existem outras espécies com um corpo de frutificação pequenininho, como os do mofo, que produzem toxinas que fazem mal para seres humanos. Elas não vão te matar assim de uma vez, mas depois de algumas horas ou minutos, te dão uma certa indigestão, sabe? Uma vontade de vomitar, ou quem sabe até podem ativar alergias. E em alguns casos, essas toxinas do mofo podem fazer coisas bem piores, como aumentar as suas chances de ter câncer e problemas no fígado, se acontecerem repetidas exposições no longo prazo. Pois é, infelizmente, alguns desses e outros sintomas podem ser causados pela ingestão, ou até só pelo ato de cheirar a comida mofada. Ah, meu filho, entendi. Se eu tenho um pouquinho de mofo, já joga tudo fora. Viu, hein, Marlene? Claro que eu ouvi, não sou surdo! Mas calma, calma. Também não é bem assim, pois muita da comida que chega na sua casa já tem um pouquinho de mofo. Não por culpa sua, que não cuidou direito aí na sua residência, mas porque, sem saber, você comprou aquele alimento já contaminado na sua linha de produção ou transporte. Inclusive, estima-se que para cada 4 grãos alimentares, como o arroz ou o feijão, um deles vai estar contaminado por toxinas de fungos. Ai, Marlene, você ouviu isso? Acho que eu vou morrer agora. Olha, eu não vejo problema nenhum! Mas calma, também a gente não precisa enlouquecer por causa disso, pois em quase todos os casos é uma quantidade muito pequena que não chega nem a fazer mal para a nossa saúde. Ai, que susto, menino! Vai ficar tudo bem, ouviu? Ei, Marlene! Frederico, o que se f... Sem falar que existem determinados tipos de comida, como o queijo gorgonzola, que propositalmente possuem um fungo na sua fabricação para dar um gostinho especial. E detalhe, mesmo que seja um tipo de morro que possa fazer mal, tem certos tipos de alimentos que é possível tirar um pedaço contaminado dele e comer o resto sem passar mal. Isso só é possível porque existem certos tipos de alimentos que não são substratos muito amigáveis para um mofo crescer. Aí, mofo, se você passar dessa linha aqui, meto de aporrada, rapaz! Quer ver? Faz o seguinte, imagina que você é um fungo. Então, o melhor substrato, o melhor item alimentar, não dispensa ou geladeira para você crescer e virar um mofuzão bonito é um que preencha pelo menos um desses três requisitos. Um, que seja meio mole, para que as suas hífas penetrem mais facilmente. Dois, que seja úmido, para ficar bem hidratado. E três, que seja rico em nutrientes de fácil acesso. No caso de pão, sucos, iogurtes, bolos e comida cozida no geral, tudo bem, realmente é melhor você jogar tudo fora, mesmo que só tenha um pedacinho manchado de mofo. Pois essas comidas acabam preenchendo pelo menos um dos requisitos que acabei de falar. Mas, no caso de cenoura, salame e alguns tipos duros de queijo, como o cheddar, você pode dar uma olhada melhor e avaliar se vale a pena tirar aquele pedaço mofado com uma boa margem de segurança. E assim, depois, provar o gosto do que sobrou para dar uma segunda chance para quem realmente merece. E se merecer, depois de ouvir essas informações, esse vídeo bem que podia ser compartilhado por... Visite uma escola Anglo mais próxima de você.